Música Boa tarde Brasília, boa tarde Brasil, boa tarde Além Brasil Mais uma vez ao vivo, são 14 horas 15 minutos horário de Brasília Para a tristeza de muitos e felicidade de outros, acabou o horário de verão Estamos com mais uma edição da TV Simpol A primeira edição da TV Simpol ao vivo do ano, no ano agora de 2015 E hoje nós vamos conversar sobre o livro Os Bastidores do Crime Para isso nós estamos recebendo aqui um dos organizadores do livro, o Daniel Barros Boa tarde Daniel, tudo bem? Boa tarde Daniel, qual foi o objetivo de organizar Os Bastidores do Crime? Primeiro trata-se o que? De um livro de contos policiais? Justamente, é um livro de contos policiais E surgiu essa possibilidade a partir do momento do meu último romance Que é um romance policial, o Enterro Sem Defundo E teve uma certa repercussão E através desse romance, eu fui convidado por essa editora, a editora Apede do Rio de Janeiro Para selecionar contos policiais E em função desse convite Eu criei critérios para fazer a seleção dos contos Com base nas questões técnicas Mas tendo como princípio o estilo mais voltado para o romance policial moderno O romance policial mais verossímil Que no caso é o estilo romance noir Que é bem mais próximo da realidade e fora da fantasia Você falou que você já escreveu romance Você escreveu já três livros, não é isso? Sim, três E esse livro você foi um dos organizadores Um dos organizadores E como é, de repente, são quantos contos inclusos aqui nesse livro? Me parece que são 30 autores Desses autores, alguns são policiais, não é isso? Sim, foi uma seleção a nível nacional E para a minha felicidade, dos 30 selecionados 10 são policiais Policiais aqui de Brasília Coincidentemente aqui de Brasília São policiais civis e um policial rodoviário federal E foi uma surpresa porque foram vários contos Enviados de todo o Brasil E a gente teve essa grata alegria De descobrir colegas que a gente já tinha até Alguns trabalhado com eles Mas não sabia que tinha esse feeling Esse dom para escritor E é muito bacana E fazer, vamos colocar Fazer a copdescagem de todos esses contos policiais Você interfere em alguma coisa na base autoral Do próprio autor Ou reproduz na íntegra esses contos? Não No caso, a gente não faz o copdesc A gente faz a reprodução da íntegra Porque é uma seleção Se a gente faz um copdesc Sabe que o copdesc muda muito a situação Inclusive tem um livro do Chico Buarque, Budapeste Que é sobre um copdesc Certo, claro Então não houve copdesc Se uma revisão Mas os textos foram colocados Como foram escritos pelos autores Apenas uma revisão Um detalhe ou outro Uma mudança ou outra Mas dentro do contexto de revisão Não no contexto de copdesc Daniel Barros E você Como você acabou de citar São dez autores policiais Civis e um policial federal Ou seja, no tocante dos 30 São onze da Seara Policial É diferente para aquela pessoa Que ainda não leu um romance policial Escrito por um próprio policial É diferente de repente O autor de um romance policial De um conto policial Sendo policial E de repente um que não vive na Seara Policial Sem dúvida É muito diferente Tanto que Tanto que não existe um estilo Chamado estilo interativo Que é o estilo mais voltado Para a questão Que é mais Bem feito Por os colegas Inclusive os colegas jornalistas Que é o caso do Trumbo Capote Que escreveu A Sangue Frio E como é o caso Do livro do Vicente Villadarga Que é uma visão O crime já aconteceu E ele faz um relato Sobre aquele crime Mas o crime já aconteceu Já tendo acontecido No caso do policial A gente pode ver Que existe uma diferença enorme Porque você tem uma visão de dentro De dentro E o conhecimento profundo Daquela Da situação abordada Tanto que Os maiores escritores Para mim No meu entender Os maiores escritores do mundo E o maior escritor brasileiro De romance policial É Rubens Fonseca Sim Que poucos sabem Que ele foi inspetor de polícia No Rio de Janeiro Eu não sabia Ele foi inspetor de polícia No Rio de Janeiro E ele A literatura dele Policial É perfeita É maravilhosa Estávamos conversando Nos bastidores Que lembrando Que bastidores do crime Contos policiais São contos de ficção Agora a gente estava Conversando nos bastidores Mesmo aqui Não dos crimes Do estúdio Onde essa ficção Se aproxima muito Da realidade Na vivência policial Sem dúvida Sem dúvida nenhuma E como eu tive esse princípio De selecionar Que saísse um livro de contos Muito mais próximo Da realidade Mesmo sendo contos Sendo ficção Que fosse próximo Da realidade Tanto que Alguns leitores Mais atentos Vão perceber Que dentre Os 30 contos Selecionados Duas ou três histórias Se aproximam mais Da crônica Mas eram tão voltadas Para aquela visão Que eu acredito Que o mercado Tem essa deficiência Da questão Da visão real Mesmo ficcionada Do crime E das ruas Que eu selecionei Essas duas Possíveis crônicas Dentro de uma seleção De contos policiais Posso até ser criticado Por alguns colegas escritores Mas Era esse o meu objetivo Quando eu fiz a seleção Era trazer um livro Bem mais Para a realidade Do cotidiano Essa editora Essa editora pede Não é daqui de Brasília É do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Como é que essa proximidade Com a editora E de repente Como se a de hoje Vamos colocar assim Os e-books Eles estão em grande ascendência Mas o livro de papel Por exemplo Não abandona o meu livro Eu sou um cinquentão Não abandona o livro de papel De jeito nenhum Eu particularmente Embora coordene Uma empresa de TI Não sou muito fã de e-books Como é que essa aproximação Com as editoras hoje Para lançamentos Desse tipo de livro Olha Hoje existe Uma gama De pequenas editoras Muito grande É óbvio que Para competir Com o mercado Das grandes editoras Se torna meio complicado Mas Nesse caso Dessa editora Do Rio de Janeiro Foi um convite Por conta Já desse meu engajamento Dentro da literatura policial Como eu falei Eu mediei Uma mesa sobre literatura policial Na feira do livro Do ano passado Na última feira do livro Eu mediei Que contou com a presença Do Vicente Vila Darga Que é um jornalista Da editora Abril E por conta disso Eu fui convidado Para fazer essa seleção Foi feita a nível nacional E o entrosamento Com essa editora Vem já de algum tempo Porque eu Antes de selecionar Eu fui autor Em duas coletâneas Feitas pela Pela editora Então Não só com base Na minha trajetória Na literatura policial Mas também como escritor De ter colaborado Em outras Edições de coletâneas Dessa editora Agora falando aqui De um pouco de você Como organizador O Daniel Barros Ele é policial Você ainda está na ativa Sim E essa vivência Com a literatura Vem de muito tempo já? A vivência Com a literatura Vem da leitura Eu acho que Não tem como Se tornar Um bom escritor Não que eu seja Mas não tem como Se tornar um bom escritor Se você não é um bom leitor Então eu Leio há muito tempo Eu leio Desde a infância Inclusive tem um fato curioso Eu estava estudando Para o concurso Há alguns 20 anos atrás Estava para o nosso concurso E estava Debaixo Fazendo o cursinho E debaixo do braço Com cena de solidão Aí um colega chegou Dessa paz Por que você não deixa Para ler esse livro Depois que você passar No concurso Você vai ter mais tempo Vai estar mais tranquilo A gente tem ilusão Que a gente não tem Tanto tempo assim não Mas foi uma dica Mas foi uma dica legal Eu deixei Interrompir cena de solidão E ingressei nessa Bela carreira Ok Daniel Nós vamos fazer Um breve intervalo comercial São 2 horas 25 minutos Horário de verão Horário de Brasília Horário de verão acabou Horário de Brasília Nós vamos fazer Um breve intervalo comercial Voltaremos no próximo bloco Ainda falando sobre o livro Os Bastidores do Crime Com um dos organizadores Daniel Barros Aí nós vamos entrar Mais na seara De alguns contos policiais Aqui É rapidinho Voltamos já Segue Comercial TV Simpol TV Simpol Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Brasília, horário de verão, eu estou com horário de verão na cabeça, é ao vivo, é isso mesmo. É porque saímos aqui de horário de verão, horário de Brasília, Brasília não tem mais horário de verão. Estamos falando sobre o livro Os Bastidores do Crime e com um dos autores, com um dos organizadores, Daniel Barros. Ô Daniel, o que representa de repente você estar recebendo esse apoio do Sindicato dos Policiais Civis aqui de Brasília, dando esse incentivo para a cultura, principalmente para os associados, para os sindicalizados? Isso é importantíssimo. Sem o apoio do sindicato, do Simpol, com certeza nós não conseguiríamos fazer o lançamento que será feito agora no começo do mês que vem, no meio do mês que vem, e o Simpol tem não só nesse momento, mas tem apoiado em outros momentos, escritores, tem promovido eventos em que policiais que lidam com a cultura, paralelamente ao trabalho policial, não só na literatura, como na música, nas artes plásticas, o sindicato tem incentivado isso. Isso é importantíssimo, até mesmo para que a sociedade veja que nós policiais não somos pessoas, não somos super-homens nem pessoas extraordinárias, ou seja, diferenciada da população normal. Nós somos pessoas, somos policiais e somos pessoas normais que escrevemos, que lemos, que cantamos, que produzimos, não só na área policial. E lembrando aqui para o nosso público audiente, para o nosso internauta, você é policial, você é agente, você é papiloscopista, você é escrivão, tem alguma arte, tem alguma vertente cultural? Faça contato com a diretoria de comunicação em nome do Luciano Garrido, que é o nosso diretor de comunicação, só entrar em contato com o Simpol, que o Simpol está aí para apoiar justamente essas vertentes culturais. Entrando de novo aqui na seara do livro, o que você destacaria em termos de contos? Tem diversos temas e diversas vertentes também, conforme o seu autor. O que você destacaria aqui no miolo do livro? A literatura policial surge da literatura de aventura. Então, ela... e surge, por incrível que pareça, algumas pessoas também não sabem disso, no século XVIII. No século XVIII surge com Voltaire, quando ele escreve um conto chamado Zodíque ou o Destino. Ou Zodíque, o Destino. Em que ele deduz, ele deduz por ver rastros de uma cachorra e de um cavalo que tinham fugido do reinado, o cavalo do rei e a cachorra da rainha, se não me engano, e por conta de dedução, ele vê as marcas no chão da cachorra, ele vê marcas no chão paralela e diz, olha, é uma cachorra de orelha grande, é uma cachorra baixa porque as tetas marcam o chão e está recém parida justamente por causa da cachorra das tetas. Então, aí é que vem a vertente principal do romance policial, da literatura policial, que é a literatura clássica, que é da dedução, que tem autores conhecidos como Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, Agatha Christie, entendeu? E Raymond Chandler. Esses são os que trazem do clássico, o clássico para a gente. Já vem, e também, aí tem também, depois, no outro estilo da literatura policial, que se chama Literatura no Ar, que é uma literatura mais voltada para a realidade, para o convívio, onde o personagem é aquele policial ou investigador que tem uma vida normal, ele bebe, ele fuma, ele entra em brigas, ele tem casos sexuais, e que um dos representantes dessa literatura é o nosso querido Rubens Fonseca. E nesse conto tem desde essa literatura clássica, que vem com Papolas Vermelhas, que é um conto muito bacana do colega Marcelo Marra, em que ele faz toda uma investigação dedutiva com base em provas que vão surgindo, até um conto mais verossímil, onde o conto inicia com o policial acordando de ressaca, recebe uma ligação do chefe e ele acorda numa ressaca logo, mas ele tem que ir para um local de crime. Entendeu? E é aí que eu falo essa comparação do clássico, da dedução e do mais no ar. E, para a nossa alegria, para não ser porque, pelo tema seria mais muita tristeza, a gente tem nesse livro três contos muito bacanas, que eles levam a investigação policial num clima de humor, como fazia muito bem na literatura Ariano Suassuna. E tem aí o conto nesse, para isso tem o Lubisome e o Delegado, é um dos melhores contos desse livro, que é do nosso colega Manuel Neto. E é um conto muito divertido, você não consegue ler sem ter crises de riso. Interessantíssimo. Agora, veja bem, é a ideia dos organizadores, você como um dos organizadores desse livro, colocar edições, colocar volumes, como outras obras policiais, como os bastidores do crime, volume 1, os bastidores do crime, volume 2, com outras versões, até porque, com certeza, depois do lançamento, muitos outros talentos, em termos de escritores na vertente policial, vão surgir, ou já surgiram, mas porém não foram despertados ainda. É a intenção sua, como organizador, de repente, umas próximas edições, ou umas próprias versões, vamos colocar assim, desse tipo de obra? E aí eu vou lhe dar uma informação de primeira mão, que nem os colegas ainda sabem, mas depois da publicação desse livro, foi publicado, não foi lançado ainda, mas já foi publicado, já está na mídia, na internet e tudo, eu recebi um convite para organizar outra ontologia de contos policiais. Então, nos aguardem, eu acho que ainda nesse ano teremos mais um volume, talvez o título não seja o bastidores do crime, volume 2, mas teremos uma nova versão, uma nova edição de contos policiais. Daniel Barro, nós já estamos quase nos aproximando do final do nosso programa, agora vamos falar do serviço, o lançamento vai ser quando, aonde e que horário? Perfeito. O lançamento será dia 18 de março, no restaurante Fausto Emanuel, aqui no Sudoeste, na quadra 101 do Sudoeste. É um restaurante bem conhecido, frequentado inclusive policiais, promotores, juízes. Maravilhoso, por sinal. Então, será dia 18 de março, às 19 horas, no Fausto Emanuel. Estaremos lá com 14 escritores, porque vem uma colega escritora do Rio Grande do Sul, virá para participar e faremos uma bela festa, com certeza. Lançamento apoiado e patrocinado pelos sindicatos policiais. Sem dúvida, como eu falei antes, sem esse apoio do Simpol não seria possível a gente fazer esse lançamento, porque existe toda uma infraestrutura de divulgação, de material, e a gente está contando, com certeza, com o apoio do Simpol. É importantíssimo, os cartazes, os convites estão sendo feitos pelo Simpol, porque está sendo também uma ação cultural do nosso sindicato. Ok. Chegamos ao final do nosso programa. Suas considerações finais sobre a sua participação hoje no TV Simpol, aqui para a câmera 1? Fiquei muito contente com o convite de me apresentar a nossa ontologia. Certo de que as pessoas não se arrependeriam de forma alguma de terem o livro, porque traz uma visão, como eu falei anteriormente, uma visão diferente, uma visão real e, ao mesmo tempo, uma visão divertida com esses contos que eu acabei de citar a respeito dos colegas que escreveram no estilo do mestre Ariano Suasson. Ok. Então você tem um encontro marcado, dia 18 de março, às 19 horas, no Parque Fausto Emanuel, na quadra 101 do Sul do Oeste. Exatamente. Eu agradeço muito a presença aqui do Daniel Barros, organizador do livro Os Bastidores do Crime. Agradeço muito a participação aqui nos bastidores da diretoria de comunicação do Simpol, através do Luciano Garrido. Agradeço a nossa equipe técnica, ao Lucas aqui dentro, ao Diego lá na mesa lá fora. Mas agradeço principalmente a você, internauta, que fez parte da nossa audiência durante esses quase 30 minutos de transmissão nossa aqui. Estaremos de volta em uma nova edição do TV Simpol, edição essa que será anunciada previamente no site de vocês. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima edição. Segue TV Simpol. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri